William Carvalho aqui nesse vídeo para comentar sobre a MP 1006 de 2020 publicada no dia 2 de outubro de 2020, que trata especificamente sobre o aumento da margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Se eu te ajudar com esse vídeo, trouxer informações relevantes para você, deixe o seu like nele, se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade. Sempre temos aqui muito material sobre os seus direitos de maneira facilitada, descomplicada e aciona o sino. Assim você vai ser notificado, notificada imediatamente após eu publicar um vídeo novo aqui sobre os seus direitos. Bom, estou aqui nesse vídeo para comentar sobre aquilo que muita gente já estava esperando, considerando o número e o índice de pesquisas feitos no Google e também no YouTube, mais especificamente falando, porque uma breve pesquisa que se faz em uma dessas redes é possível identificar que a grande procura tem sido com relação ao aumento da margem de empréstimos de consignado para trabalhadores aposentados e pensionistas do INSS. O limite até o dia 1º de outubro de 2020, independentemente da situação de calamidade pública que estamos sofrendo e também independentemente do decreto de calamidade pública era de 35%, sendo 30% para empréstimos e 5% para saques e pagamentos referentes a cartão de crédito. No entanto, agora com a MP1006, até o dia 31 de dezembro de 2020, esse limite está aumentado. Saiu o patamar de 35% e chega agora o patamar, o limite de 40%, de comprometimento da renda dos aposentados e pensionistas, sendo 35% para empréstimos e novos empréstimos consignados e 5% especificamente, e essa é a mensagem desse vídeo, guarde-se a informação, 5% especificamente para pagamento com débitos referentes a cartão de crédito e saques também provenientes ali do cartão de crédito. Acompanhe comigo o que diz a MP brevemente. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º. Até 1º de dezembro de 2020, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso 6º do caput do artigo 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e no parágrafo 5º do artigo 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, será de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para, 1, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, inciso 2, utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Um dos aspectos que eu tenho que chamar a atenção nessa MP tem a ver com os empréstimos que acabarão coincidindo com a superação do prazo de 31 de dezembro de 2020 e, de certa forma, entrando, adentrando ao ano de 2021. A MP garante que permanecerão até o seu fim com os descontos ali estabelecidos. Veja comigo. Artigo 2º da MP. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos no prazo previstos no artigo 1º ultrapassarem, isoladamente ou quando combinadas com outras consignações anteriores, os limites previstos no inciso 6º do caput do artigo 115 da Lei nº 8.203, de 1991, e no parágrafo 5º do artigo 6º da Lei nº 10.820, de 2003, Inciso 1. Ficam mantidos os percentuais de desconto previstos no artigo 1º para as operações já contratadas e, inciso 2, fica vedada a contração de novas obrigações. Artigo 3º. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, ela foi publicada na sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, e a partir de então está valendo. Foi a votação pelo Congresso Nacional, mas independentemente do Congresso Nacional votar ou não, essa MP em prazo de 60 dias de duração, ou seja, vai acabar alcançando aí de maneira direta ou indireta inevitavelmente o fim do ano e também, por conseguinte, o fim do estado de calamidade, tá certo? Bom, eu espero que tenha explicado essa novidade que tanta gente esperava. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder tentar te ajudar. Mas, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Facebook. Aliás, lá no Instagram, eu posto conteúdo de qualidade, de maneira descomplicada, facilitada e mais. Eu interajo com os meus seguidores do Instagram e também é uma oportunidade que eu tenho de interagir com os meus inscritos aqui do canal. Isso mesmo, muitos dos inscritos aqui do canal entram em contato comigo através da direct do Instagram. Ali eu consigo bater um papo e até orientar alguns deles, inclusive já ajudei muita gente através do direct do Instagram. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais! Tchau!